Programa APASB na TV. Apoio Cultural. FAPAS Curso de Administração. 10 anos de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Nota 4 no MEC. Acesse www.fapas.edu.br e saiba mais. Walter Beltrame, materiais de construção. Legenda Adriana Zanotto Seja bem-vindo ao nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. E o nosso programa conta sempre com o apoio de FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria e Walter Beltrame, materiais de construção. Você quer conhecer mais sobre o trabalho da APASB? Acesse nosso site www.apasmirs.org ou nossos perfis nas redes sociais no arroba apasmeoficial. E hoje, nosso programa irá tratar da mobilidade urbana de Santa Maria, um assunto que tem dominado a pauta do poder público nos últimos meses. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a visita do Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Santa Maria, Miguel Caetano Passini. Obrigado, secretário, pela sua presença. É uma satisfação recebê-lo. Secretário, a gente sabe que a sua pasta é bastante movimentada por natureza. E recentemente, no ano 2016, tivemos algumas novidades na questão do transporte coletivo urbano, que é a questão da biometria facial. Secretário, a gente lhe pergunta. Que benefícios a biometria facial vai proporcionar para o município de Santa Maria? Bom, o princípio da biometria facial é evitar as fraudes no transporte público gratuito. Por quê? Se nós continuarmos nessa linha, hoje, de cada 10 pessoas, 3 anos de graça. E a gente constatou que, desse uso, as fraudes estavam acontecendo de 10% a 15%. E a biometria facial vai dar um freio na gratuidade. Ela vai dizer o seguinte, só vai usar quem tem direito a meia passagem ou passagem total grátis, aquele que tem o benefício, o usuário, que é o titular do cartão. Nós, agora, nessa primeira semana de fiscalização, já fomos notificados 200 pessoas. Do dia 13 ao 16, deu 200 pessoas, vão ser notificadas para que vão ficar com o cartão preso 30 dias. Deixar bem claro que ninguém vai ser submetido à humilhação, ninguém vai ser trancado na roleta nem nada. Mas vai ser chamado lá depois na TU, a Prefeitura vai homologar a suspensão e ela vai ficar 30 dias sem o direito de usar o cartão. E se persistir, se for fragado mais uma vez, aí vai passar para 180 dias e até, por fim, a penalidade, que é a perca total do benefício. Secretário, até o prefeito recentemente, ainda nessa mesma linha do transporte coletivo urbano da cidade, o nosso prefeito municipal, Cesar Schirmer, recentemente deu uma nota em público dizendo que pretende licitar o transporte urbano de Santa Maria. A gente lhe pergunta, é real isso? Há essa intenção e já alguma tratativa para permitir a licitação do transporte urbano de Santa Maria? Bom, já deu uma saída, deu uma start e agora já tem o começo, meio e fim, já tem data até para terminar. O transporte público de Santa Maria vai ser licitado sim, nós já estamos na fase número 4. Ontem, dia 31 de março, entreguei para o prefeito Cesar Chirmer o diagnóstico do atual modelo de gestão, identificando os pontos negativos e positivos e há diretrizes do novo modelo de gestão. Por quê? Porque existe fase, são nove fases para nós listar o transporte público. Nós já estamos agora entrando na quinta fase, é onde foi um decreto prefeito nomeando as secretarias como fazer parte. A Secretaria de Mobilidade Urbana já aprovou o plano de mobilidade urbana na Câmara de Vereadores, que é uma lei agora, portanto, dentro dessa lei tem a diretriz que vai nortear o transporte público. É muito interessante dizer que a nova matriz do transporte público, o novo modal, vai ter dez linhas troncais, as linhas principais, no caso, e 24 coletoras que vão colotar os passageiros e vão entregar nessas linhas troncais. Por quê? Santa Maria é uma das únicas cidades do estado do Rio Grande do Sul que tem a passagem integrada, a segunda passagem tu não paga. Então vai dar para nós fazer esse trabalho onde vai modernizar o sistema de transporte público. E dizer também que é um trabalho longo, porque vai ter feito o georreferenciamento de todas as paradas, alocações, tudo, e também as audiências públicas com a comunidade locais, são nove regiões, onde cada um vai dizer como pretende dentro da sua região e também dizer qual é o modelo. Aliás, dizer qual é o modelo porque não podemos retroceder. Santa Maria tem o melhor transporte público dito pelo Tribunal de Contas, né? Então nós temos sim a melhorada aqui para frente. E, secretário, como é que ficariam os contratos atuais com essas empresas que hoje prestam o serviço Santa Maria? Há alguma vigência ou serão rompidos por parte do município? Há um, dentro da justiça, um litígio em que o prefeito, quando entrou, ele prorrogou o contrato até 2020. Mas há um entendimento também na questão federal que todos os processos têm licitatório. Então o prefeito está propondo e já propôs de licitar. Isso é uma questão que depois vai se ver lá na frente. Mas, quer dizer, nós temos que cumprir a lei, a lei diz que tem que se licitar. E nós temos uma data determinada. Em setembro de 2017 vai estar licitado o transporte público. Agora, na segunda, nessa fase agora, na quinta fase, já começam as reuniões internas para tratar do assunto da diretriz, onde vai tratar do que é necessário para o transporte coletivo. A estrutura, o sistema de parada, informação, configuração de oferta de serviço, sistema de gestão, exploração de serviço. Então todo esse é um trabalho preliminar que vai ser feito dentro da prefeitura. Depois, na sexta parte, assim, daí vai começar as audiências públicas, onde nós vamos tratar com a comunidade, ou o futuro secretário, no caso, né? Porque eu estou me despedindo da secretaria. Então esse é o trabalho, o start já está pronto. E agora é só sair, seguir o planejamento que já está pronto. E sim, tem que dizer que Santa Maria, até 2017, vai ter licitado o transporte público. Então a previsão é desse ano começar a concluir esse passo inicial da licitação, então. Ah, setembro de 2017 tem que estar concluído o sistema dentro do... Seria o prazo final do cronograma que eu deixei. Claro que pode acontecer, depois que der largado o edital, contestação, judicialização, pode atrasar. Tem cidades que levou três anos para licitar. Nós tivemos aqui quase três anos para licitar os táxis. Tem cidades que não conseguem licitar os táxis. Santa Maria levou 40 anos para licitar os táxis. Eu consegui fazer em três anos, né? Tive uma briga muito grande. Esperamos que no transporte coletivo, como o modelo já está pronto, Santa Maria tem 60% da frota, zero quilômetro. Quer dizer, está bem adiantado. Eu acredito que vai ser essa transição para o processo atual, o modelo atual, para o novo modelo ter licitado. E também o novo modal, a nova diretriz de transporte público. Secretário, a gente vai para uma pausa agora. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho já estamos de volta. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa Apasme na TV. O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. A voz da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria e Walter Beltrame Materiais de Construção. Hoje, nosso programa está recebendo em nossos estudos o secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Santa Maria, Miguel Passini. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. O secretário tem que ter 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 que ter. Porque a sua pasta é muito movimentada, ainda mais este ano, com todas as polêmicas e discussões que têm incorrido na sua pasta. No finalzinho do ano passado, o secretário, o senhor viajou para São Leopoldo buscando conhecer o modelo de integração do trânsito que existe em São Leopoldo. O que o senhor pretende copiar para Santa Maria? O que o senhor viu de bom em São Leopoldo? Bom, o que acontece? Nós, em Santa Maria, nós temos a gerência municipal de trânsito e a guarda municipal. Cada um com suas atribuições. A guarda cuida do patrimônio e também do ostensivo. E a gerência só cuida da parte de trânsito. Mas nas duas situações estão faltando elementos, faltam pessoas para trabalhar. E com isso o trabalho, mesmo com a vontade e o grande serviço prestado pelos servidores, não é contente porque falta o número de pessoas. Nós vamos buscar um subsídio para que a gente possa, e eu já deixei agora um pedido para o prefeito, um processo de chamar concurso, 100 novos guardas municipais. 50 no ostensividade, 50 para o patrimônio. Para que a gente junte aos 112 guardas ostensivo e também daí fazer um trabalho mais produtivo para a comunidade, onde a gente possa atender. E também atender a nova legislação que diz que a guarda municipal detém também o poder para trabalhar no trânsito. E se nós conseguirmos a próxima gestão, o próximo prefeito chamar 100 guardas, integralizar e fazer o serviço na guarda municipal no trânsito 24 horas. Hoje já, porque nós trabalhamos das 7 da manhã à meia-noite. Então essa é a grande ideia que a gente quer deixar para que no futuro haja essa integração. Então vamos desalentar que nós, agora quando assumimos a guarda, nós reequipamos a guarda, compramos colete, compramos taser, gás de pimenta, compramos todo o material necessário, uniforme, bastão. Então a guarda está totalmente equipada. E futuramente a guarda também vai ter que ser treinada a usar arma letal, porque está na lei. Então isso é um trabalho a longo prazo, de que a gente possa, espero que assim aconteça em Santa Maria, que a guarda seja qualificada, melhorada e também armada para dar um bom trabalho à comunidade. Secretário, até também temos outros assuntos, que no finalzinho do ano passado a gente acompanhou pela mídia que a sua secretaria tinha como missão realizar uma licitação para aquisição de controladores de trânsito para a área urbana de Santa Maria. Como é que ficou esse processo hoje, meu secretário? Já foram instalados, já foram comprados ou não? Como é que está isso hoje? Esse processo foi para a licitação, em função da crise que assolou o país, mesmo que a prefeitura não ia alocar a verba, mas ela tem que fazer uma dotação e uma rúbrica, esse dinheiro ficaria parado. O prefeito, para não atrasar a salária do funcionário, para uma temer o que ia acontecer, suspendeu essa licitação. Agora está se fazendo novamente a licitação, está só faltando chegar agora os orçamentos, no caso, das empresas que vão entrar na concorrência e assim licitar de novo. Mas, na realidade, infelizmente, Santa Maria é a única cidade no Brasil de porte médio, ou cidades menores que nós, já tem lombadas eletrônicas, tem radar, tem fiscalizador de velocidade nas esquinas, nas sinaleiras, os chamados Caetano, e Santa Maria, infelizmente, ficou para trás, não tem. Esperamos também que, nesse ano, no próximo ano, esteja instalada essas 102 ou 102 medidores de velocidade em Santa Maria. Que bom, Pedro. Já há alguma tratativa nesse sentido, para que esse ano já começamos a ter isso. Não digo nesse ano, mas se for listado esse ano, em três meses é obrigado a empresa a colocar. Agora, o processo está aí, esperamos sim que desse continuidade, e esse ano saia do papel, porque senão já vai para o terceiro ano de promessas que a gente não realiza. Outro assunto também, secretário, que nos chamou a atenção recentemente, da sociedade santamarense como um todo, que foi a questão da polêmica com os taxistas de Santa Maria. A secretaria propôs que a vestimenta dos taxistas fosse padronizada, e que eles também, inclusive, adotassem o serviço de cartão de crédito para os clientes. Qual é o posicionamento da secretaria mesmo, em relação a esse sentido? Até porque houve contra-razão por parte dos taxistas. Bom, na realidade, vamos por partes. Nós, depois de 42 anos, licitamos os taxistas. Santa Maria hoje tem a frota mais nova do Estado, são 321 taxistas em 2015 e 2016. Toda reformada, renovada. Padrão visual dos taxistas. Todos os taxistas, são 167 novos autorizatários. Temos sete taxistas adaptados para pessoas com necessidades especiais em Santa Maria. Em 2010, o sindicato dos taxistas propôs ao prefeito, em troca de um aumento, de usar cartão de crédito. E o não cumpriu. Em 2010. Então, vou deixar bem claro. Não foi a prefeitura que quis que botasse cartão de crédito. Foi eles que foram lá, prefeito. O senhor dá um pouquinho mais de aumento para nós, vamos botar cartão de crédito, como a gente está pedindo. O prefeito deu o aumento que eles pediram para botar cartão de crédito e ninguém pôs. Agora, a partir de abril, quem não tiver cartão de crédito vai ser multado de 300 reais. Fazia parte, então, o secretário de 2010, algum aditivo para poder renovar o contrato. 2010 proposta dos taxistas, não foi do prefeito. Por isso que ele não abriu mão. Não foi a prefeitura, não, vocês vão usar cartão de crédito. Eles proporam. Então, eles têm que assumir a responsabilidade. O presidente, assim, de taxis que propôs, ele tem que assumir a responsabilidade. Não foi o prefeito que tem que botar. Agora, o prefeito quer ir todos os taxis. E, se eu não me engano, eu acho que todo mundo já tem. Eu tenho conversado com os taxistas, eles estão satisfeitos. Muita gente está usando. Eu quero dar os parabéns àqueles que primeiro colocaram e agora todos os demais vão colocar. Porque é uma necessidade. Hoje, o dinheiro plástico, ele trabalha muito mais do que o dinheiro de papel. Então, é uma necessidade. Por isso que eu vou deixar bem claro. A questão do uniforme, ela é um uniforme padrão, mas também não é tão engessado. Uma calça escura azul ou preta, uma camisa azul ou branca. Quer dizer, pode usar bermuda, sapato fechado ou sandália fechada preta. Para que não aconteça como acontecer de nós pegar taxista, camisa regata, de calção de futebol e de chinelo e fumando dentro do carro. Quer dizer, Santa Maria é uma cidade universitária. Santa Maria é uma cidade educadora. Santa Maria detém o maior número de centros de estudantes, universitários. Maior polo militar do Brasil. E também uma da segunda maior captação de recursos em poupança. Não podemos ter taxista fora do padrão. Então, nós temos 95% dos taxistas são exemplares na conduta. Nós temos que pegar esses 5% que não se tragem direitinho e fazer com que eles trabalhem de acordo com a lei. Por isso, esse decreto onde houve a uniformização, a partir de maio, dia 20 de maio... Então, haverá uma flexibilização em relação ao uniforme. Não será tão somente calça ou somente bermuda. Será possível adotar o meio termo? Pode, pode usar uma bermuda até o joelho, das mesmas cores, preta ou jeans, camisa azul ou branca, degola ou social, para que todos tenham um padrão. Mas eu quero dizer o seguinte, a maioria dos taxistas, principalmente os novos, já estão usando um padrão de uniforme. Nós temos que o taxista Santa Maria está usando gravata para proibir a entrada do Uber, porque o Uber é um processo que vem e se ele vem em Santa Maria, ele vai engolir os taxistas. Então, nós precisamos preparar o taxista para que não deixe a tendo. E os taxistas têm que fazer, os taxistas, os autorizadores, prestar um grande serviço para que a comunidade, as pessoas sintam tranquilo de não usar o carro particular, usar mais taxis, que taxis legais dá segurança. E também deixar um apelo a toda a população de Santa Maria que não use taxis clandestinos. Taxis clandestinos não tem motorista cadastrado, não sabe quem está dirigindo, não sabe se o carro não é furtado e quem é que está dirigindo. Todo taxista Santa Maria tem a sua vida regrada, porque ele tem que entregar todas as negativas da Justiça Federal e Estadual. Secretário, te agradeço a sua presença em nosso programa, o nosso tempo é curto, o tempo da televisão é curto. Te agradeço pela sua contribuição e, com certeza, o secretário nos informou, nos trouxe muitas contribuições em relação às informações do trânsito e mobilidade urbana de Santa Maria. Obrigado, secretário. O nosso programa da PASME fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua audiência. Legenda Adriana Zanotto Programa PASME na TV Apoio Cultural FAPAS Curso de Administração 10 anos de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão Nota 4 no MEC Acesse www.fapas.edu.br e saiba mais Falter Beltrame Materiais de Construção FAPAS Curso de Administração no ensino, na pesquisa e na extensão no ensino, na pesquisa e na extensão no ensino, na pesquisa e na pesquisa. Apoio Cultural